Bora que bora Acelerando o garrão Saindo aqui na madrugada de Juazeiro do Norte no Ceará Seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal Cláudio Alcântara, motorista Vocês viram aí, nós engatando aí na madrugada, né? É, na verdade é noite, né? Ainda na madrugada é agora que eu tô saindo Estamos na Avenida Padre Cícero, aquele Juazeiro do Norte, Ceará Fazer a rotatória aqui pra nós pegar sentido Crato Pra pegar sentido... Eu vou sentido Araripina, né? Porque eu vou sentido Araripina pra pegar picos ali Pra pegar sentido Piauí, Bahia Nosso destino é Brasília Dessa vez agora nosso destino é Brasília Eu sempre venho pela rotatória Que é um local mais... Assim, mais largo, né? Pra caminhão e tal E... Os retornos e tal Que é melhor pra nós Bora que bora Muita coisa aberta esses horários aqui Pessoal, tem uns barzinhos aqui, umas coisas que não tá aberta ainda Quatro e... Do dia treze de... Do seis de dois mil e vinte e três Quatro e onze da manhã Quatro... É, quatro e onze O meu relógio aqui tá dizendo que é... Treze e quarenta e cinco Não sei qual que tá certo Rodovia Padre Cícero C.E. 292 Música de Brasília Terra da Cajuína Aqui, ó Do lado direito aí é a Cajuína Então é isso Segue nós aí Graças de Deus Sentido Brasília Beleza? Já calma pra ter um plano Motorista Bora lá Vamos que vamos Tem que ser de boinha Que é sessenta É sessenta de vez em quando E deu feijo Com o bicho aqui Eu faço aposta com você, viu? O sinal vai fechar Eu bato uma aposta com você Se você for na rua A qualquer hora No avenida E não encontrar um caminhão passando Seja Natal Ou Ano Novo Qualquer... Qualquer data comemorativa Eu faço uma aposta com vocês Tal do caminhão não para não Meu Deus é mais Bora que bora Taca a bala no vídeo Daqui a pouco já amanhece E vamos Mostrando pra vocês Bora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde os meninos brincavam de ser menino, de ser moleque mesmo, de existir essa tanta maldade hoje em dia Brincavam de correr na chuva, procurar uma bica d'água Quando ia cavar um, ia cavar ali uma, alguma coisa na rua pra fazer o asfalto Ixi, aquilo era uma festa pra mim Ô meu Jesus Ninguém se machugava, ninguém se adoecia, ninguém nada É coisa pra você criança Era bom demais Você tá doido, né Ficaram nos buracos aqui O nevoeiro foi-se embora O nevoeiro foi-se embora Mas ainda tem ainda uma garoazinha de chuva, né Como vocês estão vendo aí Lá pra frente ainda tá meio querendo chover É Nós já estamos depois do dia dos namorados, né Dia 13 de... Do 6 de 2023 Eu peço até desculpa pra vocês Em alguns últimos vídeos eu falei mês 5, né Até a Edna me corrigiu ali Alguns ali me corrigiram O Maza também Não é mês 5, o motorista é mês 6, né Estamos no mês 6 Beleza Daqui a pouco ali em Serra Holândia Não tome água ainda O Nordeste é maravilhoso quando cai o pingo d'água, né Se cai a água, cai bênção de Deus Sem a água que nós somos, né Bora que bora Daqui a pouquinho ali na BR quem vai sentindo picos Vamos pegar lá Eu quero aprender Eu quero aprender Eu nunca passei por ali Mas tem uma pista É que o Samuel já também falou sobre essa pista Você entra ali em sentido Nova Olinda Na Serra do Alarimpa ali E pega sentido Campos Salles Não sei se é Campos Salles Acho que vai sair lá pra frente do Alencar Lá pra frente do Alencar Com o Alencar lá de fronteiras do Piauí, né Vai passar ali pra frente Eu quero aprender esse caminho Eu fico com medo de rodotrem Eu fico com medo de rodotrem Questão de subida, curva, né Então eu quero ver se eu consigo passar em vazio Do lado pra tirar uma média Não uma média, né Tirar uma medida Pra ver se realmente dá certo Rodotrem Se você for num lugar Que você não consegue passar, meu amigo Já passei uns apuros aí É complicado, né Beleza? Tinha a cama pra ter um plano Vai dar tudo certo Bora que bora Agora sim, né Chegamos na rua Na rua Calma, quando vem ali Em algum lugar aqui De algum vilarejo, né Se é que eu posso chamar assim De vilarejo É... Algumas casas próximas O pessoal mora no sítio Aqui, em alguns lugares Aí o caba diz Vou ali na rua Aí aqui é a rua Que seria Serrolândia, né O caba, ó Vou lá na rua Pronto, aqui é a rua Quando o caba quer dizer rua É isso aqui, ó Tô em Serrolândia É, agora Mais uns Uns 30km Se eu não me engano Acho que é isso, né Pra chegar ali na BR Quem vai Sentindo Picos, né Ou você vai sentindo Picos Ou você vai esquerda Sentindo Aradipina Sentindo até Salgueiro, né Então são várias saídas aí Que a gente tem de opções Aqui pra trás aí Pubi Aqui é Serrolândia E bora que bora A saída foi ali no Juazeiro Como vocês Viram aí na madrugada Agora já amanheceu, né E a gente vamos indo aqui Com a graça de Deus, né E o cachorro está ali Coçando as orelhas Nós estamos aqui Coçando a cabeça Ai, Jesus Cristo Olha lá E pubi Tem uma pista aqui Que você sai Sentindo treidade Sentindo aqui A ex-esquerda Porém, ninguém sabe Eu não conheço Segundo alguns Que já me contou Que tem Estrada de chão, né Ainda tem um pedacinho De chão Mas vamos embora Eu queria comprar um Eu queria comprar Aqui no Mercadinho Um detergente E um Oveja Oveja é bom Pra você limpar o para-brisa Porque tira A única coisa que ajuda Que tira a gordura Do para-brisa É o veja Passe nada Só passe o veja Que dá certo É a melhor coisa Pra você tirar A gordura Pra ficar bem limpinho O para-brisa Sabe Bom pra tomar café Ali Os caboceros Já disse a ele Que a tindoraripina Sai reta Ele vai Não vai acertar O caboceros Foi falar com ele Ali Vai dar certo Eu até falei Que era certo Ele ia passar Serrolande O caboceros Quando anda perdido Ele anda com medo Rapaz Você anda com medo Mas vai dar certo Aí Bora 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 acompanhando Bora acompanhando Aqui que era bom comer um pãozinho com queixo Com queixo de quali Bom Com as coisinhas com o shark Cuscozinho com o shark Ai 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 Eu estou vendo uma bela imagem aqui Eu espero que estejam chegando pra vocês Também Uma bela imagem Está bacana aqui O céu nublado Dá para aparecer um pouco do Mato Grosso Araripina Serrolande Se diz da Araripina Aqui Dá um pouquinho do Mato Grosso Por que? O Mato Grosso como a gente anda muito no chão Quando a gente está no Mato Grosso Então o asfalto lá no Mato Grosso É dessa cor aqui Chega e fica vermelho De tanto que a gente sai Do chão pro asfalto Então até os pneus Dar uma limpada Ele vai Melar o asfalto Então é isso Bora que bora Bora mais eu Fique aí Curtindo e assistindo nossos vídeos Desde já agradeço Deixa aquele like Se gostou Se inscreva no canal Para nós É aquela oportunidade E eu vou acelerando por cá Beleza? A gente acaba Para ter um plano motorista Até o próximo vídeo Te espero lá Beleza? Te acalma Eu vou ter um plano Bora? Meu amigo Valdo Lá do Gama Que ele está nos assistindo aí Sempre está nos assistindo aí também Lá de Brasília Eu sou de Brasília Tem várias pessoas aí Da Selândia De Rádio Fundo Esse dia tem um comentário Do nosso amigo lá Do Santo Antônio Descoberto Que nos assiste aí Então isso aí Para mim é sempre Uma satisfação Estar com vocês Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Obrigado pelo carinho Bora que bora Vola 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal